Agora vamos mostrar também o resultado das eleições para presidente. Vamos mostrar a disputa entre Lula e Bolsonaro em termos de Brasil, em projeção nacional. A gente tem aí a porcentagem de cada um nessas eleições e tem também a realidade da votação para presidente aqui na Paraíba. Então essa aí é a realidade aqui na Paraíba. Lula teve 64,21% dos votos. Bolsonaro 29,62% dos votos. Essa é a realidade aqui na Paraíba. Josival Pereira agora vai comentar para a gente o que a gente pode esperar das campanhas a partir de agora. Uma campanha mais agressiva. A gente sabe que do ponto de vista nacional, Bolsonaro já fez alguns anúncios hoje sobre medidas econômicas até 13º do Auxílio Brasil para as mulheres. Antecipação também do pagamento do Auxílio Brasil, mas para a nossa realidade aqui da Paraíba. Como é que você acha que vai ser a pegada da campanha a partir de agora? Olha lá, eu entendo que essa pegada aí, quem quiser fazer essa campanha para presidente da República aqui, os aliados de Lula, eles vão ter que tentar aumentar essa vantagem. Como é que eles vão aumentar essa vantagem? Aqui na Paraíba só tem um caminho, é realmente se envolvendo mais o governador João Azevedo, que no primeiro momento da campanha foi alijado da campanha de Lula, então precisaria envolver mais o governador João Azevedo. Com isso, provavelmente, a estratégia de aumentar a diferença de Lula seja possível, porque João tem uma estrutura maior de fazer campanha. Não sei como é que a direção nacional do PT vai fazer isso, mas creio que vai tentar envolver um pouco mais João. Vai haver uma luta agora, neste momento, dos aliados de Bolsonaro, para tentar envolver Pedro Cunha Lima na campanha eleitoral. Mas como Bolsonaro tem uma votação pequena aqui na Paraíba, 27% aí, eu não sei se é vantagem para Pedro se incorporar na campanha, incorporar na campanha de Bolsonaro. Vai ter uma disputa aí. Hoje, Efraim Filho já dizia, inclusive, que o que ele tinha conversado com Pedro é que não haveria esse envolvimento, de que Pedro continuaria fazendo um discurso de que precisa discutir a Paraíba e não nacionalizar a campanha. Talvez nacionalizar a campanha, a não ser que Bolsonaro melhorasse aqui, no Nordeste, aqui na Paraíba. Claro que Bolsonaro tem uma situação nacional que parece, neste momento, dar fôlego a ele para a disputa e chegar bem na reta final da disputa. Agora, no Nordeste e aqui na Paraíba, não há uma perspectiva de mudança muito grande. Está aí porque a incorporação na campanha de Pedro pode dar prejuízo a Pedro. Os bolsonaristas vão tentar, mas Pedro vai tentar ainda, vai tentar conseguir fazer um discurso, não de neutralidade, mas aquele discurso de que, ó, seja quem for eleito, eu preciso dialogar em Brasília. Então, ele incorpora a Paraíba e não os candidatos a presidente da República. E é claro que a gente vai ficar acompanhando aqui, dia após dia, o comportamento de cada um para trazer para vocês os detalhes e a análise.